Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. No vídeo de hoje, nós vamos entender o que é uma opção de venda, que também é conhecida como PUT, e como ela pode ser uma importante ferramenta financeira dentro da sua carteira de investimentos. Então, coloca aqui para mim nos comentários se você sabe que é uma PUT, se você já utiliza esta ferramenta nos seus investimentos. E não esquece de deixar seu like. Esse like é muito importante para mim, porque ele mostra para o YouTube que esta é um vídeo relevante, que é também uma parte de uma série, de uma playlist que estou fazendo aqui no YouTube gratuitamente, na forma de um mini curso de opções. E aí as pessoas se perguntam, ah, Rafael, mas por que você quis fazer esse mini curso? E a resposta é que você já conhece há bastante tempo que eu utilizo essas ferramentas na minha carteira, nos meus investimentos, já fiz diversos vídeos aqui no YouTube, com opções, ensinando como eu ganho dinheiro utilizando, principalmente PUT, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Tanto que a minha última operação, que eu fiz aqui no YouTube, foi a operação Eleições 2022, que deu mais de R$20 mil de lucro, em pouco mais de 30 dias. E eu acredito que as opções são ótimas ferramentas financeiras, e que a sua utilização pode fazer muita, mas muita diferença mesmo, na vida do investidor. No entanto, eu já estou nesse mercado há bastante tempo, desde 2006, e eu já vi muita gente perder dinheiro com opções, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então a ideia desse mini curso de opções aqui no YouTube é te ajudar nisso, te ensinar o básico para que você possa entender mais sobre essa importante ferramenta financeira. No entanto, antes da gente começar, eu preciso te dar um recado muito importante. As opções são armas de destruição em massa. Eles têm aí um potencial praticamente de uma bomba nuclear. Por quê? Porque ele tem o potencial de multiplicar o seu capital por centenas de vezes, até algumas vezes milhares de vezes. E isso pode acontecer muito, mas muito rapidamente. Então, se você coloca todo esse potencial ao seu favor, você pode ganhar muito dinheiro. Mas se você não souber exatamente o que você está fazendo, e colocar todo esse potencial contra você, e eu já vi pessoas fazerem isso, você com certeza vai amargar um grande prejuízo. Você vai estar em maus lençóis. Feito esse aviso importante, vamos lá. Deixa eu te explicar agora o que é uma opção de venda, o que é uma put, e nada melhor do que eu te dar um exemplo. Então vamos imaginar que exista lá um produtor de milho, lá no Mato Grosso, um abraço para o pessoal do Mato Grosso. Deixa aqui embaixo, tá? E lá, eles estão vendo o cenário mundial atual, tendo guerra na Ucrânia, estamos tendo inflação nos Estados Unidos, e eles estão vendo que o atual preço da saca de milho, por exemplo, não vai ser sustentável, né? Eles não vão se manter acima do que o valor atual de R$99,00 por saca. E o que acontece? Eles começam a se preocupar com a próxima safra, né? Você sabe que os produtores, eles vendem a atual safra para produzir a próxima. Então, se cai muito, isso afeta a capacidade de produção deles. Então, se eles acreditam que o preço da saca vai cair para a próxima safra, o que eles fazem? Eles fazem um seguro de safra. Então, nesse caso, o nosso produtor, temendo que a saca caia abaixo de R$99,00, ele procura um banco para fazer esse seguro para ele. E aí, no banco, ele faz um seguro de safra no valor de R$95,00 a saca, pagando, assim, um valor de R$3,00 por saca de prêmio para o banco, para que o banco ofereça seguro para ele. E, a partir disso, só existem dois cenários que podem acontecer. No cenário número 1, o milho se desvaloriza, como o produtor até acreditava que poderia acontecer, e ele aciona esse seguro, vendendo toda a sua produção por R$95,00 a saca. Lembrando que, de maneira líquida, ele receberia R$92,00 por saca. Por quê? Porque ele receberia R$95,00, mas ele teve que pagar R$3,00 para fazer esse seguro, mas R$92,00 é um valor que ele está disposto a receber pela sua produção. E, no outro cenário, o cenário número 2, o milho se valoriza para R$120,00 a saca, e o produtor, obviamente, não aciona o seu seguro, mas ele fica muito feliz por poder vender a sua produção por mais do que ele esperava. Ou seja, ele perdeu aqueles R$3,00 iniciais que ele pagou, mas ele pôde dormir tranquilo, ele pôde planejar a sua próxima plantação, a próxima safra, e depois ele não utilizou esse seguro, mas ele pôde vender por mais do que o valor que ele gostaria, chegando ali a vender a R$120,00 a saca. Então, veja que isso é muito importante no caso do produtor, porque ele tem o direito de vender a sua safra por, no mínimo, R$95,00, no caso do exemplo. Mas isso é um direito, não é um dever. Então, o que acontece aqui? Esse produtor, ele tinha uma opção de venda. Isso é uma opção de venda. Uma opção de venda é um seguro. Ele assegura aquele que o comprou em determinado preço. Então, quem compra uma put tem o direito de vender por um determinado valor, que foi o caso do nosso produtor, e quem vende uma put, que nos casos foi o banco, tem uma obrigação de compra por aquele determinado valor. Então, com isso, a gente entende agora o que é uma opção de venda e, posteriormente, aqui ao longo dos próximos vídeos, você vai ver como colocar uma opção de venda dentro dos seus investimentos. Então, eu vou deixar aqui a playlist para que possa ver as aulas desse mini curso de opções que eu estou deixando gratuito aqui no YouTube. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação para que você veja as próximas aulas que ainda vai sair. E comenta para mim aqui o que você está achando desse mini curso, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, se tem algum assunto de opções que você queira que eu aborde nas próximas aulas. Deixe aqui no comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo, essa playlist, com algum amigo seu, algum conhecido que queira saber mais sobre opções. Também, não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante para mim, mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante e a gente se vê na próxima aula. Valeu!